Pessoal, tava indo pra casa agora e lembrei de uma coisa bem importante Que eu ouvi nos comentários aí do NMAX Club Santa Catarina, nosso grupo no WhatsApp Tem muita gente levando multa Desse sapato aí É... Confirmando aí que o Brasil não é um país sério que só querem arrecadar dinheiro Multando o NMAX porque tá com o farol apagado A NMAX, além de ter os pingos que ficam ligados sempre O farol baixo, eu quis fazer isso agora porque dá pra ver ali no... Na lataria do ninho ali na frente, ó Que eu tô com o farol alto Só que se eu boto o farol baixo e dependendo da posição que eu tô Não aparece E aí o que que tá acontecendo em alguns lugares? Cara, esses... O pessoal Falando que a NMAX tá com... O cara passou com o farol apagado Então fiquem atentos a isso aí galera E andar sempre com o farol alto Como eu faço aqui, ó Que aí esse... Dizer que a moto tava com o farol apagado Isso é mais uma prevenção Além de dia, você fica mais visível Evita que esse tipo de coisa aconteça Porque a gente sabe que se recorrer, não vai ganhar O cara vai levar o manual da moto lá Vai mostrar que a NMAX anda com o farol ligado Só que como é farol de LED, é direcionado Ali, ó Pode ver ali no reflexo do carro O safário do Gordinha vai lá e multa Dizendo que a moto tava com o farol desligado Então fica essa dica preciosa aí Percebi que muita gente tá levando multa por esse motivo Então galera, não vamos dar sorte pro azar E nem alimentar essa indústria desses... Vou ficando por aqui Foi só uma dica rápida aí Porque eu lembrei disso agora E como tava refletindo o farol aí no ninho Me lembrei de fazer um vídeo aí Dando essa dica pra galera Pra não cair nisso aí Beleza? Um abraço a todos Fui!